Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão? Que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu, e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer cinquenta anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da Salvação No Sagrado Evangelho de hoje, nós contemplamos Jesus Cristo, que no final do Evangelho vai dizer, Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma realidade que manifesta aquilo que o próprio São João vai dizer no prólogo do Sagrado Evangelho, onde ele vai dizer que a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Jesus, ele está se auto-revelando, está dando a conhecer a sua divindade, dizendo que ele está junto do Pai, ele está antes de todos os tempos. E aí nós vemos o verdadeiro ensinamento que ele nos dá no início do Evangelho, onde ele vai dizer, em verdade, em verdade vos digo, Se alguém guardar a minha palavra, jamais viverá, verá a morte. E aí nós vemos algumas realidades bem importantes, porque nesse texto sagrado nós vemos propriamente aquela realidade da vida eterna começada. Todo ser humano está já conduzido, inclinado para a eternidade. Mas esse tempo que nós estamos nessa terra é o tempo onde nós escolhemos a nossa eternidade. Se é a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Por isso que Jesus vai dizer, Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Guardar significa praticar. Porque na medida em que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, no mais profundo do nosso coração, o coração que é assim, a sede dos desejos, vai motivando cada vez mais a nossa vontade para praticar a palavra, para praticar os ensinamentos de Cristo. A palavra, ela é viva e eficaz. Por isso que na medida em que nós vamos colocando em prática a palavra de Deus, essa palavra que é viva, ela vai como que manifestando-se no nosso interior, gerando uma obra de conversão, de santificação e de salvação. Essa obra que é dinâmica, que a cada dia ela vai como que se manifestando para essa obra de plenitude da nossa própria vida. Por isso que precisamos reconhecer essa palavra que é viva. E na medida em que nós colocamos em prática a palavra, essa palavra viva já nos torna participantes da vida eterna. Porque a prática da palavra nos proporciona justamente isso, né? Já viver uma vida eterna começada nessa terra. E quanto mais nós vamos adentrando nesse grande mistério de eternidade, mais o próprio Cristo nos concede as graças necessárias para justamente aprofundar e mergulhar nesse grande mistério. Esse mistério que nós estamos inseridos, que é assim, né? Que começa no nosso batismo e vai fazendo com que a gente cresça cada vez mais nesse aprofundamento da vida do próprio Deus. Onde o próprio Deus nos chama a participar da sua vida. Onde Ele quer participar também da nossa vida. Mas a forma de participar da vida de Deus, que está no céu, é justamente essa. Guardar a palavra no mais profundo do nosso coração para que ela motive a nossa vontade a praticá-la, para que assim essa palavra viva possa realmente gerar essa grande obra de santidade no nosso interior. Aí sim, a palavra que é fonte de vida, ela que precisa ser guardada, não nos permitirá morrer jamais. Porque a morte que Jesus está falando não é a morte temporal. Porque todo ser humano vai passar por essa morte temporal. A morte que Jesus está nos chamando a atenção é a morte eterna. Esse apartamento de Deus total para sempre, para toda a eternidade. E nós precisamos ter esse grande cuidado para que nós possamos viver bem a nossa vida. E vivendo bem a nossa vida, gastando por Cristo, pela palavra, pela obra de evangelização, podemos sim experimentar sempre a vida. Porque aquele que guarda a palavra nunca verá a morte, jamais morrerá. Essa é a promessa de Cristo para cada um de nós. Porque a morte para aquele que vive a palavra não é o fim. A morte é só uma passagem. É só um adormecer para esta terra, para acordar junto de Deus no céu. Jesus nos chama a atenção. E vai, cada vez mais, nos mostrando aquilo que é o essencial para a nossa vida. Por isso que o essencial é guardar a palavra no mais profundo do nosso coração. Para que ela motive as nossas ações. E tendo atitudes do próprio Deus, possamos experimentar a vida eterna já nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.